Fala, galera! Beleza? Ó, o meu entrevistado de hoje é um senhor entrevistado. Ele tem 34 anos e eu convivi bastante com ele naquela relação de jornalista que vai no CT, que vai nos jogos. E dele eu posso falar tranquilamente o seguinte. Sempre que eu pedi uma entrevista, nunca negou. Grande Hudson, que prazer. Prazer é todo meu, irmão. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você mais uma vez. Mais uma vez. E a gente consegue completar aquela cartelinha do bingo, né? Nunca negou uma entrevista. Ah, não pode negar, né? Não pode, né? Nem na hora ruim, nem na hora boa, né? É verdade. Aliás, você teve mais horas boas, pelo menos comigo ali, do que horas ruins, né? Vamos dizer assim. Sim, tive muitos momentos bons, que você participou da maioria deles. E os momentos ruins, eles servem pra dar valor nos bons, né? É verdade. A gente tá aprendendo sempre, principalmente na diversidade, né? Você sabe que eu me lembro, né? Antes da gente bater papo aqui, mas eu queria fazer menção a esse dia. Lá naquele jogo da Colômbia, da Libertadores, semifinal, ninguém acreditava no São Paulo, porque o Atlético Nacional tinha feito 2x0 no Morumbi, né? Aquela coisa toda, a torcida tava desesperada. Mas ganhou um gás e fez gol lá na Colômbia. E aí tem aquele lance do pênalti. Acho que é o lance que mais, assim, pelo menos marca muita gente, torcedor de São Paulo e tal. Me marcou porque eu tava ali do lado do banco e vi o desespero de todo mundo ali. E de fato foi pênalti. Você olha a imagem, foi pênalti. Te marcou aquilo lá também ou não? Eu sempre quis falar com você sobre isso, não sei por quê. Marcou demais, cara. Aquele lance é emblemático, né? Ele marca uma campanha de Libertadores em que aquele time se superou, se tornou um time completamente aguerrido, incorporou o espírito de Libertadores, né? Do torcedor São Paulinho. E a gente chegou na semifinal. O Atlético Nacional era o favorito. Foi o campeão, né? Foi o ganho no Morumbi, mas de certa maneira o nosso time respondeu muito bem lá. Começou o jogo bem, o Caled já fez um gol. E aí teve aquele lance no final do primeiro tempo em que eu sofro uma carga por trás. Na hora da finalização, onde eu tava de frente. Você ia fazer o gol, né? Muito provavelmente eu ia fazer o gol. A gente é todo investiário quebrando tudo e tudo mais. A gente sabe como é que funciona o futebol. Naquela época eu não tinha a ferramenta do VAR ainda. O importante é que aquela equipe se superou. Ela representou muito bem o torcedor São Paulinho na Copa Libertadores. O torcedor de São Paulo, que tá assistindo a gente aqui no canal, deve estar pensando que aquele último grande momento de São Paulo numa Libertadores, que foi uma semifinal, poderia passar por uma final. Vem flash daquele lance ou é uma coisa que passa, esquece e não lembra mais? Aquela Libertadores em si tem vários momentos que me lembram muito bem. Foi um ano em que eu mais cresci no São Paulo de todas as formas. De jogar, de amadurecimento, de representação dentro do clube. E a gente teve vários desafios antes daquela Libertadores. Atlético Mineiro, Toluca, River Plate. Tivemos confrontos emblemáticos contra o River Plate, memoráveis também. E culminou de pegar com o Atlético Nacional. Era o melhor time da América Latina aquele ano. Tanto que se culminou com o campeão da Libertadores. E a gente jogou de gol pra igual pra eles. Com o time desfalcado, do Ganso, que vivia um excelente momento no nosso São Paulo. Mas a gente se sentiu feliz porque a gente fez o máximo que a gente podia e que estava ao nosso alcance naquele momento. E é curioso, né? Porque eu abri essa entrevista a gente falando de grandes momentos e tudo mais. E você já está falando de grandes momentos no passado, né? Você tem 34 anos, teve uma lesão no Fluminense e acabou depois que sem clube. Qual que é teu futuro? Está tomada essa decisão? Dá pra anunciar pra quem... Porque é um primeiro anúncio, né? É uma primeira vez que você está falando, né? Então eu quero deixar você bem à vontade. É, você participou de momentos importantes da minha carreira. E em primeira mão, né? Eu falo isso pra você. Eu, de certa forma, estou aposentando no futebol. Estou parando de jogar de forma oficialmente. Hoje você é a primeira pessoa do meio jornalístico a saber. Eu sempre fui um cara que... Eu tive muito anseio pra próxima fase da minha vida. Eu sempre quis estudar. Quis sempre ter tempo de estudar, tempo de aprender outras coisas, tempo de ajudar mais pessoas do que eu pude ajudar durante esse tempo. Eu acho que o futebol, ele te requer muito foco, muita dedicação, muito empenho. E acaba te sobrando muito pouco tempo pra outras coisas. E eu sempre tive muita vontade de fazer muitas outras coisas. E eu acreditei que chegou esse momento por alguns fatores que a gente tem que entender com o tempo. Mas que também é a forma do destino te mostrar que está na hora de virar pai, na começar um novo capítulo. Um capítulo que eu tenho certeza que vai ser tão vitorioso quanto foi minha carreira também. Tive uma carreira que tem vários momentos muito bons, que eu me orgulho muito de ter construído. Tô com muita vontade de viver essa nova fase, esse novo desafio que vai vir pela frente. E tô feliz. E você, em primeira mão, tá sabendo disso, né, meu irmão? Te agradeço, te agradeço. Mas foi uma decisão difícil? Tomar a decisão? É fácil, né? Eu jogo bola, por exemplo, desde os 5 anos de idade. Então, 34 são 29 anos de carreira, né? De pensando em ser jogador, pensando em se tornar um jogador. E eu nunca me imaginei fazendo mais nada. Eu sempre tive essa vontade de ter o conhecimento em outras coisas. E eu consegui, com muito curso, com muita dificuldade. Sei que, por exemplo, tecnicamente teve N jogadores melhores do que eu. Mas eu garanto que na força, no empenho, na garra, na dedicação, na superação, muitas das vezes. Eu fui um jogador ímpar, eu me considero assim, eu acredito que eu venci muito no futebol, muito mais pelo meu empenho, pela minha força de vontade do que qualquer coisa. Então, isso que me traz orgulho, né? 29 anos é uma vida, né? Só que ainda tem mais uma vida agora pela frente, né? A gente tem uma expectativa de vida, hoje em dia, de quase 80 anos, pelo menos, dos homens. Então, eu tenho muito chão ainda, tenho muita coisa pra conquistar, muita coisa pra fazer de bom pelas pessoas. Eu acho que todo mundo entende o propósito de vida, isso. Quando você entende que a sua vida aqui, ela só serve quando você acrescenta algo na vida das pessoas. Você acrescenta o quê? Você acrescenta informação, você traz visões para os seus telespectadores, as pessoas que te assistem. E eu, de certa forma, quero trazer algo de bom, que foi o meu empresário que trouxe pra mim, que ele me ajudou muito, não só em negociar contratos, mas me ajudou em ser meu amigo, em ser meu irmão, meu parceiro. E eu quero ser esse cara também para outros jogadores. O futebol tem um certo preconceito com o empresário, que é aquele que pega dinheiro do clube, que é aquele que pega dinheiro do jogador. Esse não é o tipo de empresário que eu acho legal. Agora, eu quero ser o empresário que tá do lado do jogador, na dificuldade, quando ele tá no clube pequeno, mas quando ele também tá no clube grande. Quando ele tá ganhando pouco, mas também quando ele tá ganhando muito. Eu quero ser mais do que um empresário, quero ser um amigo, um pai, um irmão. Você liga muito empresário ao dinheiro, mas um jogador precisa de um assessor mesmo, em todas as áreas, né? Você vê muito jogador com dificuldade de se comunicar, com dificuldade financeira. O agente, ele tem que abranger todas essas áreas, e esse vai ser meu foco agora também. É curioso porque, assim, a gente vê tantas carreiras, né? Tantos jogadores que tiveram carreiras longas, outras nem tantas, e acho que a figura do empresário, ela acaba sendo muito importante, né? Quando, de repente, acontece uma crise, ou um jogador vira e mexe, a gente vê extracampo. O que acontece, acaba sendo notícia, né? Eu, particularmente, não gosto muito de notícia extracampo, né? Eu acho que vida particular é vida particular, mas envolve, não tem jeito. E como é que é essa preparação pra você ser esse cara que vai pegar todas as pontas ali de um jovem jogador? Já comecei a estudar, né? Já fiz três cursos da CBF, que é na CBF Academy, né? Eles têm aquela plataforma. Foi um curso que me trouxeram muito conhecimento, me trouxeram um network muito importante, uma visão externa que o jogador, às vezes, não tem ideia, não tem conhecimento nenhum. Claro que vou aprender muito mais no dia a dia, no desenrolar. Na prática, né? Por exemplo, ontem, eu estava comentando com o Felipe, eu fui pegar um menino na rodoviária, às 5 horas da manhã, pra levar ele pra um clube. Então, você vai começar a se relacionar com os diretores, você vai ter uma forma diferente de estar dentro do futebol, mas acho que o foco principal é estar ajudando as pessoas do futebol, principalmente os jogadores, claro, e, consequentemente, os clubes também, né? Agora, Hudson, você é um cara de 34 anos, você teve essa lesão que você recuperou em 7 meses, mas você não é um jogador que teve histórico de lesões, de ficar muito tempo parado. Hoje em dia, a gente vê jogadores chegando com 38, 37, em alto nível, em altíssimo nível. O que te fez, assim, realmente virar essa chave aos 34 e tendo condições de estar jogando em qualquer clube da Série A, por exemplo, do brasileiro? É verdade. Eu, em conversas particulares com amigos, com familiares, muitos deles falam, pô, tá muito cedo e tal, você tinha mais uns 2, 3 anos aí pra jogar pelo menos, em alto nível, todo mundo fala isso, mas eu senti algo em mim, de talvez encurtar um pouco a carreira, mas de enfrentar um novo desafio mais cedo pra que mais cedo ainda eu tivesse mais preparado ainda, entendeu? Então, eu diminuo um pouco a minha carreira, porque ela poderia ser mais longa, mas eu também começo a ter conhecimento e aprender mais cedo também pra essa nova fase da minha vida. Você percebe o momento também, você tem que entender, eu recuperei totalmente, eu fiz uma pré-temporada completa com o Fluminense, fiz coletivo, fiz todos os treinamentos que você podia fazer pra testar seu estado físico, mas durante esses meses eu entendi que era hora de virar a chavinha, que a minha história foi bacana, que eu construí uma carreira legal de superação, mais do que muitas pessoas imaginariam que eu chegaria, mas que também tem uma parte que eu sempre tive muito anseio de chegar, que é esse pós-carreira, de estar fazendo uma nova profissão, interligado ao futebol, que também acho que não adianta agora eu querer fazer algo que eu não tenha conhecimento nenhum do zero, futebol não, futebol eu vou começar já com uma base muito boa de como que é um jogador e do que ele precisa de um assessor, de um agente, pra que eu possa ter sucesso também. Mas teve clube que te procurou, por exemplo, depois do Fluminense, né? Teve, teve algumas situações, sim. E não te seduziu, assim, você já tava mais ou menos assim, tipo, muito pronto pra virar essa chave? Eu me preparei, né? Você se preparou. Quando eu saí do Flu, eu tava aberto a ir pra alguns clubes, mas eu, de certa forma, eu já tava pensando nesse pós-carreira, porque eu comecei a pensar no pós-carreira lá em 2020, quando deu a pandemia, assim, cara, já tá na hora de eu começar a me preparar. E caminhar. É, e sim, mas eu sempre fui movido a muitos projetos, igual quando eu fui pro Fluminense, o Fluminense tinha brigado pra cair em 2019, e o Angione e o Mário Bittencourt me ligaram, e falaram assim, pô, a gente quer colocar o Flu de novo na Libertadores, quer tornar o Flu forte novamente. Eu falei assim, pô, conta comigo e tal, a gente precisa de um jogador com a sua característica de liderança. Era um projeto ambicioso, era um projeto que eu achava bacana assumir, tanto que eu fui pra lá, a gente voltou pra Libertadores, fez uma campanha boa, infelizmente me lesionei, mas acredito que minha passagem no Flu tenha sido muito... Você cumpriu aquilo... Cumpri aquilo que no projeto inicial estava junto, mas teve outros clubes que procuraram, acredito que não tenha sido, se realmente me atraiu muito, não mais pelo lado financeiro, que eu acho que a parte financeira é muita consequência, né? Sim. E eu, graças a Deus, cheguei num ponto da minha carreira, porque eu construí já uma base, entendeu? Então, pra mim, é muito mais o lado esportivo, de projeto, de ambição dos clubes, do que realmente parte financeira agora. E eu pesei, você pesa na balança. Sim. O que é mais importante agora? Você dá preferência pra sua nova fase, que ela tá chegando, pode demorar um, dois anos, mas ela vai chegar. Ou você vai tentar um pouquinho agora mais, arrastar um pouquinho a carreira, talvez não tão em alto nível, igual você conseguiu jogar nos últimos anos, ou você vai focar agora na próxima fase. Eu resolvi focar nisso. Eu dei peso na parte, na minha próxima fase. E tô me preparando cada vez mais, continuo fazendo curso, continuo aprendendo, continuo encontrando com empresário, tenho feito reuniões com diretores. São coisas que eu queria muito fazer... Mas você tava ocupado lá no campo, né? Eu conseguia fazer. E agora eu fazendo, eu tendo esse tempo, eu tô notando que é isso mesmo que eu quero, entendeu? Ah, e você não é o tipo do cara que vai jogar e dá migué, né? Nunca foi do teu perfil, né? Ah, vou jogar com o nome aqui num clube que vai me pagar e beleza. Você chegou, Hudson, a consultar ex-jogadores que pararam? Pô, como é que é? Me dá uma dica. Ou não teve isso? Porque me parece, a sensação que eu tenho é de, assim, você tá muito seguro daquilo, você já tem um projeto, você já tem uma coisa que tá caminhando. Mas você chegou a ligar pra algum parceiro que recentemente parou e falou ó, como é que é? E aí? Pior que não, porque eu acho que o jogador, eles são poucos que são bem resolvidos na hora de parar. É verdade. Muitos param ou ficam, assim... Porque são duas vidas, né? É, completamente diferente. Você já ouviu essa frase? Não me lembro quem falou, mas que você, quando para, você morre e aí você nasce de novo. É, é mais ou menos isso, né? É, é outra vida. É, eu tô vivo. É, completamente diferente. Um que eu tive uma breve conversa foi o Michel, Michel, ele falou que tá super bem, se sente livre, né? Porque você ser jogador de futebol, ele tem uma gratificação muito grande, o carinho do torcedor, o reconhecimento, o sucesso. Mas você carrega um peso ali. Eu, como eu já passei por todo o processo, eu acho que eu tô mais tranquilo. Eu já vivi o acho que eu tinha que viver, mas eu quero viver essa parte nova. Ô Hudson, qual que é o grande momento, assim, que você fala, ah, eu vou lembrar sempre com carinho, assim, de quando eu estive lá no campo? Porque você vestiu camisas pesadas, né? Você vestiu Cruzeiro, Fluminense, São Paulo, Santos. O campeonato paulista é o campeonato mais disputado do país e você transitou bem no interior de São Paulo. Qual foi, assim, o grande momento? É, o grande momento vitorioso foi a final da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Ali, acho que foi o maior momento de emoção, de adrenalina, de realização, tudo junto ali, porque um título te traz isso. Mas o maior desafio, com certeza, foi vencer a camisa de São Paulo, chegando de um clube do interior, né? Chegando como um desconhecido, como uma aposta. Como eu te falei, eu fui a última contratação da Era Juvenal e aquele time de São Paulo era recheado, pô. Tinha Ganso, Pato, Rogério Senna, Luiz Fabiano, Kaká, Michel Bastos. Era uma seleção, a gente foi vice-campeão brasileiro da Caquetinha. Então, eu vindo de um clube do interior, chegando naquele plantel, foi um desafio muito grande na minha carreira, de superação total, para que eu pudesse renovar meu contrato. E eu fiquei oito anos vinculado ao São Paulo, né? É o time que é o único tri mundial, então, para mim, isso é uma vitória gigantesca na minha carreira. Você chegou a ser capitão do São Paulo, né? Logo depois que o Rogério parou, que abriu aquela lacuna, né? Quem vai ser o capitão agora e o Bausa, o nosso querido Bausa, que infelizmente está passando um momento difícil. Ele me viu como um cara que podia representar isso. Numa Libertadores ainda, que a gente sabe que tem um significado gigantesco para o torcedor. Mas foi muito bom, porque aquilo ali te dá mais responsabilidade, te dá amadurecimento. Te dá o que o futebol pode te dar, que é o prazer de jogar e o reconhecimento ao mesmo tempo. A torcida do São Paulo, ela sempre lembra de você, né? Daqui a pouquinho eu vou te fazer algumas perguntas da galera que mandou nas redes lá. E tem muito torcedor do São Paulo que fala, pô, o Hudson tinha que voltar, pô, o Hudson podia voltar, aquela coisa toda. O São Paulo, então, claro, respeitando todos os grandes clubes que você vestiu, o São Paulo é o teu grande clube da carreira? É, é o que mais fez por mim, né? É o que apostou em mim quando eu estava no clube do interior, de pouca expressão. E é o que me projetou ao cenário da elite do futebol nacional, né? O clube que me sustentou. Eu tive renovações com 4, 5 presidentes diferentes, joguei com todos os treinadores possíveis. Então, tipo assim, realmente foi o clube que me deu a base. Infelizmente, não consegui um título pelo São Paulo, mas todo mundo vai lembrar o Hudson do São Paulo. É, é verdade. O Hudson jogou no São Paulo. Aqui é onde eu passo, graças a Deus. Quem é São Paulino reconhece, tem um carinho, tem um respeito. Aqui é o Reduto de São Paulino, né? Porque tem o CT aqui perto e tal, tem muito São Paulino aqui. Também perto, palmeirense também, né? E o torcedor São Paulino, ele tem um carinho, ele reconhece isso, né? E eu sou muito grato a isso, porque eu sempre soube respeitar muito bem a camisa do São Paulo. Independente de quando eu saí e voltava, e quando eu estava vestindo ela mesmo dentro de campo, né? Acho que é uma camisa muito pesada, que poucos têm o prazer de vestir e de representar ela. Por exemplo, eu tenho 198 jogos. Poucos jogadores conseguiram isso e eu sou muito grato ao São Paulo mesmo. Ô Hudson, quando você olhar pra trás a partir de agora, qual é a sensação que você vai ter? Sensação de dever cumprido. De que eu fiz o máximo que eu podia, que Deus me abençoou com as melhores coisas, segundo o meu esforço. Que as oportunidades que apareceram pra mim, eu busquei agarrá-las da melhor maneira possível. Eu saio com um dever cumprido, né? Eu me sinto agora um ex-jogador. Pô, Hudson, você realizou as coisas que você poderia realizar durante a sua carreira. Por causa do teu esforço. Isso que me deixa muito feliz e grato. E mais feliz ainda pra começar a nova fase, né? Porque eu acho que você acaba uma fase com sucesso, isso te dá mais impulso pra próxima ainda, né? Você sabe que eu sou bem informado, né? Eu recebo bastante informação aqui no meu celular, ele tá cheio de informação e tudo mais. Então eu quero te mostrar um negócio aqui que eu recebi, que eu acho que tem a ver com esse momento que você tá vivendo. Passando aqui pra deixar um recadinho meu e da Ayla, desse papai tão especial, esse homem que eu admiro tanto, como pai, como filho, como marido, como profissional. Você sabe que eu vou estar sempre aqui torcendo pelas suas conquistas e realizações. E agora que tu tá seguindo novos caminhos, eu posso estar mais tempo contigo, principalmente nesse momento agora que a gente tá esperando o nosso bebezinho. Te amo. Te amamos. É, você é minha parceira, minha esposa, né? E parabéns, né, papai? É, obrigado. Eu tenho dois meninos e tá vindo a nossa primeira menininha aí. Então é mais uma coisa que me deixa mais tranquilo ainda em tá parando de jogar, que eu sei que eu vou ter muito mais tempo pra curtir a minha filha. Vou ter mais tempo de tá perto da minha esposa, apoiando ela, que a gente sabe que gravidez não é fácil pra mulher, que ela precisa de apoio. Então eu tenho alguns muito bons motivos pra tá virando esse capítulo aí. E esse capítulo ele virou graças a esse cara aqui, ó. Papitinho, que honra ter trabalhado todos esses anos ao teu lado. Eu só tenho a te agradecer por tudo o que passamos juntos. Eu me sinto orgulhoso de ter feito parte de toda a sua carreira. Um profissional como você é muito fácil de trabalhar. Um ser humano acima da média. Atleta exemplar. E tenha certeza que você não vai parar por aqui, porque o futebol precisa de pessoas como você, tá bom? Tamo junto sempre. Conte sempre conosco. Minha família toda te ama muito. Tamo junto. Esse cara é um fenômeno, cara. Esse cara foi, digamos assim, a cereja do bolo na minha carreira, né? Ele me pegou num momento difícil, em que eu tinha sido emprestado por Santa Cruz e tinha voltado e o Santos não ia me utilizar. Precisava me emprestar. E aí ele entrou na minha vida, me conheceu, falou assim, eu vou te ajudar agora. Eu não tenho dinheiro, mas você vai ter a minha confiança, você vai ter o meu tempo, você vai ter o meu relacionamento. E você vai ter um amigo ao teu lado. E foi assim, cara, durante todos os clubes que eu passei, desde o pequenininho lá do interior, ao grande, na hora de levantar o troféu, na hora de te levantar de uma derrota. Ele sempre teve muito ao meu lado, muito. Hoje ele é um cara da minha família, tanto que ele me deu muita força pra esse momento. Como ele falou, eu tenho muito pra contribuir ao futebol ainda, só que agora na parte fora. E vou estar junto com ele, né? De certa forma a gente vai estar junto, a gente vai trabalhar muito junto ainda. Ele precisa de uma pessoa pra ajudar ele também. Eu quero ser esse cara pra ele de confiança. Eu sou muito grato a ele mesmo, porque eu tenho certeza que eu também não teria chegado aonde eu cheguei se não fosse pela ajuda dele. Nos momentos difíceis que eu quis desistir de jogar, ele, não, tu vai continuar, tu tem potencial. O famoso papitinho. Papitinho. É, gente boa. Hudson, eu quero que você deixe uma mensagem pra quem te acompanhou, pra quem sempre torceu por você. Por tudo que tá envolvido aqui, né? Por todo esse momento de carinho que a gente pôde perceber pelas tuas palavras. O sentimento que fica dessa tua trajetória, desse teu momento e desse, a partir desse anúncio de um fim de um ciclo e de um início de outro. Que eu sei bem, muito bem como é que é. Porque eu já passei por isso recentemente e nada como você fazer aquilo que você almeja, como você tá almejando. Com certeza, é. Eu tenho várias pessoas pra me lembrar aqui, pessoas que participaram da minha formação, né? De jogador quando era pequeno, dos treinadores da minha cidade. Dos meus pais que em todos os momentos estiveram ao meu lado, me incentivando, me apoiando, me dando força pra que eu pudesse realizar o sonho de ser profissional de novo. Então eu tenho que lembrar de todos esses. Tenho que agradecer a todos os torcedores também, que me apoiaram, me incentivaram, me mandam mensagem até hoje de apoio. A torcida do São Paulo, a torcida do Cruzeiro, a torcida do Fluminense. Até o Santista que, mesmo eu tendo jogado tão pouco, muitos lembram de mim também lá, bem jovem. E eu quero agradecer a todos vocês mesmo, que durante todos esses anos me apoiaram e tiveram ao meu lado, torcendo por mim. E tenho certeza que é bom continuar torcendo pela minha alegria, pela minha felicidade, da minha família também, nessa nova etapa. Eu vou ser um torcedor desses times agora na parte de fora. E vou estar procurando ajudar, com certeza, na parte de fora também, de todos vocês. Valeu? Obrigado a todos. E fica aí essa mensagem aí. E responde aqui então duas mensagens aqui da galera. Guilherme Marcondes, arroba Guilherme Marcondes, tá aí, vou dar uma moral pra ele. Qual o sentimento de perder aquela final de 2019 lá do Pampo Paulista? Essa foi dolorida. Eu tava naquele jogo e foi no último minuto e tal, foi um negócio maluco mesmo. Eu lembro que a gente não queria nem pegar o troféu de vice-campeão. Você que foi lá buscar, não foi? O Lugano e o Raí entraram no vestiário, vocês têm que ir lá, vocês têm que ir lá, é o protocolo, mas a gente não queria. Porque ali o time reagiu de uma forma muito boa no Campeonato Paulista, né? Começaram a entrar os meninos, os meninos entraram muito bem na equipe, seguraram a bola. Antônio Igor Gomes. Igor Gomes, o Luan, então a gente tinha uma molecada que depois se firmou, mas realmente foi um gol ali, um finalzinho que deixou um gostinho amargo. A gente teve muito perto de um título, né? Mas que ficou a experiência e querendo ou não, aquele time deixou os moleques cascudos, né? Onde estão os moleques aí hoje? É, os moleques agora explodiram aí, é esse que importa, né? Então eu nem ia perguntar sobre qual que era a parte mais ruim da carreira, o que ele sentiu de sabor amargo. Então já, obrigado aí que você já me ajudou aí, Guilherme. O JaubiRTH07, tá aí na tela também o arroba dele. Pra você, como é que foi jogar com o Caleri em 2016? O Caleri agora que é o cara do São Paulo, né? Figuraça, né? O Caleri, acabou que a gente criou uma amizade, ele me chamava de capitã. Capitã, capitã. E o Caleri é impressionante, quando ele veste a camisa do São Paulo, parece que ele cria superpoderes, né? Faz gols mais difíceis ainda, já junta com a qualidade que ele tem, a torcida abraça ele de uma certa forma, com razão, porque é um jogador que se identificado, que tem responsabilidade, que honra a camisa. E eu tenho uma relação muito boa com ele, eu torço muito por ele. E tenho certeza que ele ainda vai dar muita alegria pro torcedor São Paulo, como já vem dando, né? É uma fase tremenda aí, né? Como você também deu muita alegria pro futebol. E Hudson, obrigado, irmão. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Sucesso na nova carreira. Tenho certeza que, pelo que você falou, pelo que você vem se preparando, da maneira que você se expressou, de uma maneira muito convicta, você vai ajudar muito moleque que tá chegando aí, que a gente sabe que, muitas vezes, a gente tem um tempinho de estrada, e sabe que tem muito moleque que, às vezes, poderia despontar, e, às vezes, não tem um staff legal, não vira. E acho que o teu papel é esse, você tá do outro lado. Ter o respeito dos diretores, dos clubes, acho que vai ajudar também nessa relação. Sucesso também nessa nova empreitada aí de pai pela terceira vez, mas agora de uma menina. E tamo junto aí. Espero você mais vezes aqui no canal, agora como empresário, falando das negociações. Época de janela, eu sei que o bicho vai pegar e tal. E eu conto com você, Hudson. Deixa, irmão. Obrigado, tá? Tamo junto aí. Obrigado por ter aberto aí. Sucesso. Valeu. Valeu. Vai, ó, mais uma grande entrevista aqui no canal, Hudson, em primeira mão, falando que agora vai respirar novos ares, se aposentando do futebol, e sempre aqui no canal vai ter grandes entrevistas. E se você não se inscreveu, tá aqui de bobeira, tava vendo o Hudson, fã do Hudson, agora nesse novo momento, não se inscreveu, tá esperando o quê? Se inscreve aqui, ativa as notificações. Todos os dias tem muita informação e tem muita entrevista fera como essa do Hudson. Valeu. Tchau.